Meu nome é Nicole Alves, o jejum de Daniel para mim representava a última chance para eu realmente ser feliz, então eu me lancei. Na minha infância eu sofri diversos traumas e um desses traumas foi o bullying, que por conta do meu peso na época eu sofri muito bullying dos meus colegas na escola. E eu já era uma criança vazia, eu já tinha ali a tristeza, a angústia dentro de mim, por conta de diversos outros traumas que eu já tinha tido. Então com isso desencadeou também a prática de distúrbios alimentares, então eu comecei a induzir vômito, comecei a tomar laxante, tudo para tentar diminuir o meu peso, para que eu me adequasse aos padrões, e isso foi só piorando o buraco que já tinha dentro de mim. O relacionamento com a minha família, por conta desse meu temperamento, que eu era muito difícil, ele vivia de altos e baixos. Eram muitas brigas, era muita discussão, e por conta de uma dessas discussões, eu decidi tomar remédio com álcool e morrer, porque eu não queria mais passar por tudo aquilo que eu estava passando. Depois disso foi tudo piorando muito mais. Então eu comecei a ver vultos, eu não conseguia dormir bem à noite, Então nas madrugadas eu ficava acordada, então aonde eu ia para a pornografia, ia tentar me satisfazer, e até que teve um dia que eu me lembro que eu fui numa festa, e eu estava decidida já a esquecer da minha vida. Então foi onde eu usei muita droga, eu bebi demais, e naquela noite eu cheguei a me relacionar com seis pessoas diferentes. E para mim foi muito difícil, depois que aconteceu isso, porque eu me senti muito suja. Depois que a droga passa, depois que a bebida passa, então você lembra de tudo que você fez, você se sente nojo. Então depois disso eu tive um problema de saúde muito grave, onde eu fiquei internada durante um tempo, E esse tempo que eu fiquei internada, eu lembro que nenhum desses amigos, nenhum desses relacionamentos que eu tive, Ninguém foi me procurar, e eu me vi sozinha ali mesmo. Então eu lembro que depois da minha recuperação, tudo que eu não tinha feito eu passei a fazer. Então pessoas que até então eu nunca tinha nem pensado me envolver com travesti, Comecei a sair também, comecei a ter relacionamentos com eles também. Eu pensava em suicídio 24 horas por dia. Eu lembro que eu estava caminhando na rua, eu pensava em me enxugar na frente dos carros, Eu parava em cima de viaduto, imaginava me lançando de lá de cima. E foi assim durante todo esse tempo. E a dor na minha alma era tão grande, que com 18 anos eu passei a começar a me tatuar. Porque eu sentia tanta angústia, era tanta dor, que eu queria sentir essa dor no meu corpo. Passar essa dor para o meu corpo físico. Então foi onde eu passei a me tatuar, eu tenho 86 tatuagens hoje. E eu lembro que uma das coisas também que fizeram com que eu tomasse essa decisão, Começasse a me mudar mesmo fisicamente, foi também que eu comecei a blasfemar contra Deus. Porque essas pessoas com quem eu comecei a me envolver, Começaram a me influenciar de uma tal maneira que eu comecei a questionar a existência de Deus. Então eu lembro que uma vez, em uma discussão com a minha família, Eles falaram que o corpo é o templo do Espírito Santo. E eu lembro que eu guardei aquilo para mim, eu falei assim, Bom, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, então eu vou modificar ele todo. Eu vou mudar, porque eu não quero ser parecida com Deus. Eu não quero ter imagem e semelhança dele. Então eu passei a me tatuar totalmente e mudei a cor do meu cabelo, Coloquei piercing, alargador, porque para mim, quanto mais diferente eu fosse, melhor. E a minha mãe, como já buscava por mim, já estava na Igreja Universal, Eu lembro que um dia ela me fez um convite para ir até a igreja. Como eu não acreditava em um Deus, não acreditava, eu decidi ir para poder agradar ela, Porque eu já não conversava mais com a minha mãe. Só que eu já tinha ido armada, porque eu pensei assim, Bom, eu estou indo lá, mas com certeza eles vão me tratar com indiferença, Por conta da minha aparência. Então eu já vou preparada para que se caso alguém falar alguma coisa para mim, Eu já vou dar uma resposta bem curta e grossa. Só que eu lembro que quando eu cheguei à Igreja Universal, Eu fui tão bem tratada, como eu não tinha sido tratada em nenhum outro lugar. As pessoas que nem me conheciam, nem conviviam comigo, Me receberam sorrindo, falaram que eu era bem-vinda ali. Então depois dessa reunião desse domingo, Eu me senti tão bem na igreja, por conta desse acolhimento, Que eu falei assim, bom, eu tinha recebido o convite para voltar no domingo seguinte. Eu falei assim, ah, vou tentar, eu vou de novo, porque ninguém me forçou a nada, Todo mundo me tratou bem, então por que não? Aí foi onde eu comecei a frequentar a Igreja Universal. E eu lembro que em uma das reuniões que eu estava assistindo, Eu assisti um testemunho onde me tocou muito, me tocou demais esse testemunho. E depois desse testemunho, eu falei para Deus, falei assim, Meu Deus, eu realmente, eu quero mudar, só que eu não consigo. E eu lembro que ia começar o jejum de Daniel. E eu já tinha entrado para o grupo do Força Jovem Universal, E eu lembro que quando foi iniciar o jejum de Daniel, O pastor que cuidava da gente, Ele fez um propósito com os jovens que não tinham ainda o Espírito Santo. E nesse propósito, ele tinha dito, Vocês vão se batizar nas águas e vão se preparar para esse jejum. Vocês não vão fazer esse jejum de qualquer jeito. Vocês realmente vão viver ele. E eu lembro que eu me batizei nas águas, E ali ficou a velha Nicole. E eu estava realmente disposta a fazer diferente. Comecei a orar, eu lembro que eu buscava o Espírito Santo Três vezes por dia. E à noite, quando eu ia buscar, eu buscava de madrugada, Que era onde a minha carne mais sentia dor, Era mais difícil para mim. Comecei a ler a Bíblia todos os dias, A meditar na Palavra de Deus. Porque até então, eu nunca tinha parado para realmente meditar. Eu fui e falei com Deus. E eu falei para Ele, falei assim, Meu Deus, eu já fiz tudo aquilo que o Senhor me pediu. E o Senhor falou que é promessa. Que é promessa Sua. Que não é por merecimento. Porque eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço ter o Senhor. Porque eu já fiz muita coisa nojenta. Eu não sou nada. Mas o Senhor falou para mim. Que não era por merecimento. Mas porque o Senhor deu a Sua vida por mim. E eu estou aqui disposta a dar a minha para o Senhor também. A minha vida, o meu sangue, a minha alma, tudo. A viver para o Senhor. Eu não quero mais tolerar aquilo que o Senhor não tolera. Eu não quero mais viver de qualquer maneira. E realmente, se o Senhor não me der certeza hoje. Se eu não sair daqui hoje com o Senhor, eu não quero nem sair. Porque eu não quero ser de novo um instrumento no mundo diabo lá fora. E eu sei que se eu sair daqui sem a Sua presença, é isso que vai acontecer. E eu lembro que quando eu falei isso, eu fiquei em silêncio. E do nada, veio uma paz. Um gozo dentro de mim. Eu comecei a rir e a glorificar a Deus. E ali foi onde eu tive o amor que até então eu procurava a minha vida toda. O amor que eu sempre procurei nas pessoas, nas coisas, nos lugares. Ali eu passei a ter. Eu estava ali face a face diante de Deus. E o Espírito Santo passou a habitar em mim. E foi a maior alegria. A raiva que eu sentia das pessoas que tinham me feito mal ficou para trás. Eu passei a ter amor por elas. E hoje eu tenho muito a agradecer a Deus. Porque o Espírito Santo me mudou completamente. Hoje eu sou totalmente diferente da Nicole de uns anos atrás. Hoje eu tenho paciência. Hoje eu tenho calma. Hoje eu tenho amor pelas outras pessoas. A raiva que eu sentia foi embora. Hoje eu sinto amor pelas outras pessoas. Hoje eu me coloquei à disposição de Deus realmente a ser serva. E da mesma maneira que eu fiz esse jejum, eu dou esse conselho para você que está em dúvida ainda. Você não sabe se começa, se não começa. Não faz de qualquer jeito. Se lança. Faz esse jejum de Daniel. Vive esse jejum de Daniel. Para que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. Para que você venha ser selado. E venha ser filho de Deus. Assim como eu também sou hoje.